Mano, se travar agora acabou, tá? Se travar agora acabou. Filha da puta! Um segundo. Pronto. Agora tá suave, né? Tô vendo que não tá travando. Acho que era o 120 FPS, eu acho. E o jogo não tá tão feio. E o jogo não tá tão feio. Por que ele anda... Por que ele corre quatro patando, velho? Será que é por causa dos tempos das cavernas, aí ele acha que ele tem que correr assim? O jogo não tá com medo. Ah! Assim que nasceu o tijolinho. O que é isso? Koukou! 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 Isso não é má, irmão. Eu preciso de arrumar a senso. Koukou! Better! Ué! Ué! Eu não troquei a porra desses botão, não? Toma no cu! Koukou! Eu, hein? Vilhote, não fique bravo comigo. Senta-me, mãe. Não acredito. Nenhuma desculpa a sensibilidade. Sou uma saída do vídeo. Barriga rouca. Ah, não! Esse vilhote maluco tá com raiva de mim! Quem aqui tá com dor de barriga rouca? Koukou! O vilhote está morrendo de fome. Seria melhor ir para a floresta das neves e encontrar algo legal pra ir. Talvez ele me perdoe quando estiver com a barriga cheia. Hehehe! Vou ver se é pra cá, né? Comer planta? Melhor servir do frio? Fogo killing. É... Inventário. Golpe com o escudo? Por que que ele bate com o escudo? Isso não faz muito sentido. Pega o rolê. Restaurar a vida. Pera que não dá pra ler direito as paradas, né? Parece que não dá pra ler direito as paradas, né? Como é que eu acesso a esse inventário agora pra mim? Tá, até aprendi. Melhor servir do frio. Um lanchinho pra passar o tempo. Restarar a vigor. Squad. Ai! Tomas! Toma, toma, toma Ai, 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 ai Toma, toma, toma Toma, toma Toma Uh, até com shield dá stun, tá, tá, tô sabendo Ganhei pelo Não sou de cogumelo, bro I need cogumelo Bem que o botão de correr podia ser tipo de apertar e soltar, tá ligado? Em vez de apertar e segurar Braco Achei o cogumelo, tô saindo Madeira Tá de brincos Ele não droppou nada Vamos botar lá pro velho então Fazer o que? Ué, vocês devem spawn de novo? Pô, o mini mapa é bonitão, né? Ó, que bem desenhado o mini mapa Vou prestar atenção nisso agora Eu tenho estamina? Eu tenho estamina, oxê Quando eu bato eu gasto estamina Não, graças a Deus Você nem vai virar um Dark Souls bagulho Você calma e velhante Tem uma coisa pra ver sim Oh meu Deus, que café Também voltei Comida Eu acho que não é completamente inútil Por hora Desculpas aceito Uma panela direita da beira Embaixo Pegue esses ingredientes Prepare algo Comida tem melhores efeitos Coro cozida Você também pode aprimorar seus conhecimentos culinários Beleza Vou tentar Uhum, uhum, uhum Ué, ah tá Eu vou falar, ué, mas Que, que baixo Cara, isso aqui parecia ser tipo um altar Onde eu ia acender uma chama e rezar Mas é uma panela Tá Precisamos Fazer um É isso? Ah, eu conto Ah, eu posso melhorar a minha comida Bem Zelda, né? Não quero usar o item Como que ficou o efeito dele depois que eu cozinhei? Ficou melhor? O normal é curar 10 de vigor Curar 100 Curar 30 É pra caralho É pra caralho Vlog, por favor Prove um pouquinho Ah, bem sinceramente Está gostoso Você tem potencial Para se tornar um cozinheiro Ei, não devore tudo Deixa um pouco pra mim Uhum, talvez da próxima vez Hum, você já foi do outro lado Você já foi do outro lado Não, é o Verash tá falando Você já foi do outro lado Do rio congelado Tem um baú estranho no final do caminho Uma caixa? Não abriu ela? Também encontrei os rastros Das feiras das neves ali Estou velho demais Para lutar com isso Saquei, vou dar uma olhada Creio que é por aqui Porque do outro lado Eu já coletei meio que tudo Tem nada aqui Porra, mas tem muito caminho aqui, não? Ai, estamina é muito triste Por que que esse jogo tem estamina, velho? Não tem como eu ver o mapa Ok, achei o rio É... É... Tá, tá tudo bem Ai, ai Tom... Poli... Hum, 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 hum Só isso? É ó... Não dá pra ficar correndo muito, né? Não dá pra ficar correndo muito, né? Eu tenho o double Eu nem tentei também, né? Eu sou desse Não acredito que tem uma fera das neves aqui Deve ter alguma coisa especial por perto Esses caras são durões e fortes Se você precisa não continuar pra vencer ele totalmente Relaxa, tá de boa Já bati um... Não, não Ele joga coisas Pode ser Ai, eu não preciso clicar pra coletar Se eu bater, ele coleta Isso é interessante Estilingue? Ai, eu não posso equipar a porra do estilingue? Não Eu posso dar o double jump que eu tô correndo? Não, nada a ver Nossa, assim é bem mais fácil de coletar as torres Calma ai, tem um bagulho secreto aqui Obrigado É... Tem... Será que eu posso subir em qualquer coisa? Tipo, um open world Foda-se... Não, né? Linear pra caralho Aquilo ali se pá é só com um estilingue e ele vai pedir pra fazer isso Você conseguiu, muito impressionante meu jovem O que tem ai dentro? Ah, eu encontrei isso Interessante, um estilingue pode ser usado para atingir alvos distantes Mas... Se você puder me... Eu não vou ficar fazendo personagem infinito Eu não vou conseguir Eu vou esquecer no meio da... No meio da história eu vou esquecer as vozes Se você puder me conseguir alguma pele de dragão Láparo e presas de javali Eu poderia tentar consertar isso Beleza, estou a caminho Eu preciso de um colete de presas de javali Eu preciso de um colete de presas de javali Eu fiz o caminho mais longo O bagulho era só eu ir aqui reto Mas beleza, tudo bem, está tudo certo O bagulho é explorar Ai, velho, fucking estamina Ai, velho, fucking estamina Cadê meus bagulhos de... Eu tenho que equipar o bagulho de estamina Porque... Essa vai ser a agulha Eu não sei o que eu estou fazendo Como é que eu equipe? Eu quero ver quando eu chegar no primeiro boss É isso que eu quero ver Ah, eu já peguei a presa Ah, eu já peguei a presa Ué Ah, esse aqui cura HP Não cura javali Meu Deus do céu Fora que eu queria mudar a ordem da mochila Eu queria... Colocar isso Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Não tem como selecionar o de cima, será? Hum... Eu tenho de apertar os elásticos e a estrutura precisa de reforço Ah, está feito, cobra de arte Deixa eu testar Veja se consegue acertar que ele sai lá em cima Segure a respiração Pense nos seus olhos e mãos como se fosse uma só E você vai conseguir Nossa, que bagulho duro, ó Mano, meu pad inteiro Noventa gauss Giz Giz Ah, não tem como eu mexer nisso, será? Sensibilidade do... Da mira? Meu caralho Aí Como é que eu vou ser o Fallen Do bagulho Um K1 Ah O meu Deus Tô sentindo uma tristeza O que que eu uso pra atirar de estilingue? Ah, é pedra? Infinita ainda precisa. Nossa, eu posso coletar qualquer coisa com estilingue. Qualquer coisa. Qualquer coisa eu posso coletar. Kankuka? O Bacorinho correu para a caverna. Vamos pegar ele. Espera! Essa caverna se parece com o território do javali-rei. O Bacorinho deve estar procurando por ela. Ele comanda esse lugar e todos os seres vivos estão sob sua proteção. Liguei e mexe com o javali-rei. Não quero problemas. Não seja tão frouxo. Se a gente ver ele, a gente corre. Vamos. Idiota, você não sobe como isso é perigoso. Ah, não. Espero que agora não esteja travando. Não estou prestando mais atenção. Mas eu acho que já resolvemos, né? Vamo aí, coi. 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 Ó, tem outro bagulho de cozinhar aqui. Vamo aí, coi. Vamo aí, coi. Eu só vou enfrentar o final boss e vou... Vou deixar pra amanhã. Caverna. Oh, isso aqui melhora a arma, se pá, hein. Pena que eu não posso... Opa. O que é isso? Madeira. Tá. Tá, vamo atrás dele então. Ué. Caraca. Caraca, é muito estranho assim, se ser muito baixo. Eu gosto de coletar esses cogumelão. Parece que não. Oh, tô vendo. É, não vai quebrar, mas é quebrável. Parece. O que é isso? O velhote, o que é isso? Deixa eu ver. Pode ser usado para gravar algo. A localização de algo importante está marcado nele. Mas eu não sei onde está. Parece um momento... Parece ser somente uma página. Levo com você e vejo se consigo encontrar mais alguma coisa. Ok, eu fico com ele. Vamos continuar explorando. História Pompom. História. Geiser lhe dará a localização exata do tesouro. História. Livro Pompom. É. É, eu vou ter que ler, né? Aparentemente. Cadê a porra do livro? A gente não começa no capítulo 1? É, mas não está aqui. A não ser que eu seja cego. Gente, não tem livro aqui. Não dá para ler o que não existe. Gente. Tem que falar com o velho? Agora que a caverna desmoronou, parece que nossa aventura chegou ao fim. Ei, quero encontrar ela. Tem que ter outro jeito. Tão jovem e tão aventureira. Como sinto falta dos velhos tempos. Com o seu poder, você deve conseguir quebrar a parede à frente. Você acabou de receber alguns cristais, não foi? Vai forjá-la ali na... Estela? 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 Tá, então eu vou deixar minha arma mais forte, que eu conseguir quebrar alvo aí. É isso, então É... Golpe da arma, eu acho Creio eu que sim Caí e guiou aí, Benas Tá, dá mais dano agora O que que é PR? Oh, inscritas ninja Cravado pelos Lordes Ancião Posso quebrar o grandão também? Não, não dá a ver Record pessoal Entendi Toma, toma, toma Ah, não é isso aqui Toma, toma Toma Que fita então, né Benas Emanhoid é foda Pelo menos é o que dizem, né É, não dá pra quebrar mesmo Não era pegadinha Eu senti uma linha Deixa ou nada a ver Por favor Vê, essas duas placas precisam de duas pessoas juntas para ativá-la Tente ficar de pré no outro lado Tá sim Me confundi Faço bem Descobri sozinho Não era pra nada essa pomba Acho que não era pra fazer Tipo assim Um sobe Fica no rolê Outra sobe Fica no rolê Será que pega lá no fundo Não, né Aí é foda Red prece vai mais foda É isso, Benas Muito zico Bagulho é evolução Ah, não sei o que Meu Deus Ele focou na terra Tá Aparentemente ele dá target nas pedras Aparentemente Aparentemente Agora eu posso Vem É, o range é muito baixo Olha lá Parece que tem um pilar da salvação Eles são muito bons Oi, pai Tchau, pai Um pilar da salvação? O que é isso? Um pilar da salvação contém uma enorme quantidade de energia O que permite salvar o progresso do jogo E curar firmemente Os pilar da salvação exercem um papel importante no resto da sua jornada Garoto Você quer testá-los agora? Uau, parece demais Deixa eu tentar O que é isso? O que é isso? Não dá para subir Boa noite Comecei agora Não sei por que eu clico para coletar Você não quer só eu bater no meu Mas eu só abri para ver se ele estava funcionando direitinho Tá ligado? Vou jogar ele na moralzinha amanhã Vamos subir a ponte Não vamos? Vamos Acho que o lado de cá não precisa não Caralho, mas você breque em tudo Onde está meu nivelo? Acho que ele não nada Ah, mas e aí? Como é que eu subo lá? O double jump não passa aqui Aham Às vezes eu esqueço que sou um gorilinho Ué Ah, aparentemente é isso aí Pode vir, boss Ué, sem boss Estou medrando de queda ainda Eu não esperava ver tantos tesouros escondidos no acampamento pompom Essa manoeuvra pode ser ilútil Essa alômena pode vir a calhar Mas para que serve esse cristal vermelho? Algumas ferramentas na mesa Talvez eu possa fazer alguma coisa Podia ter testado esse fio, babu Se pega, né? O que que é isso aqui? Oh Ataque? Por bem que eu não tenho nenhuma Defesa Interessante, interessante Vamos fazer um desse Um desse Vamos ficar com dois de cada Monster Hunter Maybe Eu acho É, não sei É porque tem uns mobs no meio da tela, né, Monsanto? Geralmente é um mob só Posso fazer umas Pedra Inflige dano aos inimigos Aprende habilidades correspondentes Atravá queimaduras Efeitos explosão Atire um dano curto Dano Corresponde para envenenamento Paralisia Vou pegar Vou pegar um desse Ué Meu Deus Esse foi o que eu forjei Será? Olha o que eu fiz Ah, é no estilingue Ah, eu troco a can Ah, tô sacando, tô sacando Oi, Marcas Não tá nada, né? Uca, uca, uca Ai, what the fuck Calma aí, vou jogar fogo ninho Oh, dá pra sentir dano até, velho Veneno Ai, ai, ai Para, para Tá doendo Ai, ai Não, era só isso Só, assim É muito fraco Posso fazer mais? Quanto dano nessa porra Posso, posso Mas já tá bom Já tá bom Bastante damage Como você chegou aí, vilhote? Eu posso servir Mano, eu sou estúpido Mano, isso não faz nem sentido Por que o rio é tão largo? E como a ponte Se rompeu O rio parece tão profundo Eu não sei nadar Eu queria fazer Está vendo a est 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 É uma skill 3 o bagulho Olha a porra da corrida Ah, eu achei isso aqui Os outros eu não posso nem pegar, né? Não posso... Ah, posso sim Eu acho que é esse aqui Eu acho que é esse Espaço, espaço, chip Ué Eu apertei shift Será que tem que ser rapidão? Tô louco? Tô louco? Não Espaço, espaço, shift Espaço, espaço, shift Espaço, shift, espaço Não tá indo no 2 Tá Ele não muda o bagulho Agora eu sei que eu tô errando É que o shift O shift era isso aqui, ó Isso aqui era o shift Tá ligado? Essa roladinha Enquanto o control que corria Aí eu troquei Eu coloquei o shift pra correr E essa roladinha aqui Coloquei no mouse E aí E aí Ele não coloca tipo Espaço, espaço Mouse e 5 Tá ligado? Ele coloca shift Porque era o bagulho antigo Uh Ruínas antiga Tô miseriosa E perigosa Vamos entrar e dar uma olhada Espera Aqui Leve esse escuro de pedra Aí ele pode te proteger O que aquele escuro de pedra? Ah, acabei de encontrar na beira da estrada Nenhum tempo a perder Vamos lá Posso? Posso? Ei, mano, como é? Dá mais Dá um dano maior Que Ele bate com tudo Um Nossa, essa ascense aqui tá Por favor Uou O que é isso, meu velho? É a primeira vez que vejo isso E ele era assim Isso é meio estranho Posso sentir que está me chamando É Ué Hum Um calabouço? Uma dungeon? Um... Um pedaço de mau caminho? Que porra Ah Kakuka Ah Kakuka Olá Olá Sakakuka Sakakuka Kaluuka Sakakuka Sakakuka Pergunte Pergunte sobre a história Uh-huh 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 O que é que o Magnem Ficou enterrado no subsolo? Mas parece que tem estado deserto há muitos anos Velhote, esse palácio foi construído pelos pontons? Sim, é aqui onde os lords vivem por... Mas por algum motivo está deserto Outra porta à frente Tantos desafios com armadilhas para resolver Olha em volta e veja se tem alguma forma de abrir esse portão de pedra Óbvio Óbvio Cara, eu não posso fazer rápido, mano É que pode Tocar Como é que eu vou acender o fogo daqui, mano? Roda pra mim Existe um mundo? Jogar uma merda Se fosse Zelda, já tá ligado, né? Não preciso nem falar nada Se fosse Zelda... Era só jogar um bagulhozinho de fogo ali que ligava Acho que eu tenho que falar com o velho Na real, eu consigo fazer alguma coisa que eu consigo mover, sei lá Nada a ver? Como é que eu abro aquela porta? Como é que eu abro aquela porta? Não quebra, né? De forma alguma Pode esses primeiros puzzles é que eu não sei o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer, na verdade Depois tem que descobrir Onde tá aqui? Óbvio Onde acontece? E eu não sei lá A mudança Que bem Não tem que falar com ele Onde tem que falar com ele Não é muito útil, eu acho. Tá passando muito rápido essa porra. Ai, caralho. Ai, que coisa pra quê? É isso aí por HP? Não... Nada aqui. Acho que dá pra subir aqui esse pacote de jogar. Ah, sim. Oh, meu f*****g. Calma, calma. A ideia do milênio Pena que não tem porra nenhuma aqui O que que eu não tô vendo? Aqui tá fechado, lá em cima tá fechado Ali só leva aquele caminho Essa rachadura aqui não é porra nenhuma Tem mais uma pedra aqui Será que tem alguma coisa lá que eu não vi? Ah, estamina, nossa como é legal Hum, tinha um rolê aqui Droga, acho que pisei uma armadilha, tá preso aqui Hum, hum Meu Jesus, que movimentação estranha O bagulho fica mais suave quando tá no ar Aprimorar vida Meu amor Aprimorou muito a vida Será que eu tenho que voltar pelo mesmo caminho? Nada a ver, né? Queria aumentar o vigor, velho Isso sim Esse vigor de porcaria Opa 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 Vamos ver as mecânicas Ou você não vai ter mecânica, né? Vai ser só bater, bater, bater Posso? Posso envenenar ele Aparece que não Ué Ué Cansou? Oh, ele deu dois What the fuck Teve um iframe ali? Eu tô louco Oh Ai, frame Jesus Jesus Que jogo bom Meu amigo Pena que agora eu errei Mano, tem frame de invencibilidade, velho Que jogo bom Oh Tô quase morrendo Não, vou me matar Vou me matar Eu quero cozinhar Nossa, velho Nossa, eu quero cozinhar Eu quero cozinhar Cozinha só lá atrás Ah, não vai ter cozinha aqui Eu quero experimentar pra ver se o iframe É true da true Ai, não tem cozinha Como é que eu troco? Tô menino Como é que eu troco os sluts? Tipo assim Eu quero comer esse aqui Tá ligado? Como eu faço isso? Ah, eu não sei trocar Como é que eu troco os sluts? Como eu faço isso? Ah Ah, eu não sei trocar Controle Vamos ver Controle Alternar mira? Ah que triste, eu vou ter que ir na moral. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Legal, o iframe é legal. Legal, eu gostei, gostei, gostei. Caralho! Abre na pita. Um estilingue é melhor. Então toma. Caso 20% mais de dano nas pedras. E agora põe um... Oh! Legal, legal, legal. Um desgin... Outro desgin... Ele ganhou uma touquinha. Cara, esse aqui é bom, mano. Aumenta o dano e a velocidade de disparo. Pena que eu não tenho o suficiente. Mas não tem problema, nós espera. Acho que é isso. Deu pra dar uma testadinha, parece interessante esse jogo. Vai funcionar bem. É uma pena que ele não... Ué, aqui... Talvez é só o último ataque. Não, às vezes ele não dá. Às vezes ele cancela a animação. Ah, não. Ele bate dois... Tá, esse aqui. Se for três vezes ele não cancela. É só depois que acaba a animação. Se for dois... Mas esse aqui é meio broken, não? Tem... Não tô pegando o time ainda. É, tem uns que ele cancela a animação. Tipo assim, ó. Esse aqui, ó. Antes dele terminar... Tá ligado? Às vezes dá. Ficar assim é meio bosta. Tem... Tem que ser no rapidinho. É uma pena que... Essa porra aqui... Tá ligado? É uma puta sense de bosta. Mas é isso. Não tem como mexer nessa sense. Infelizmente. Tá ligado, mano. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Fora que eu tenho que salvar? Automático? Não. Automático não. Automático não, eu quero. Não quero automático. Pronto. Tchau.